Macuia Cuia, o blogger internacional Até quando o Deus é Sofrimento vai acabar Até quando o Deus é Sofrimento vai acabar O Jesus é... Muita gente está a morrer Muita gente está a sofrer Até quando o Deus é... O sofrimento vai acabar Muita gente está a morrer Muita gente está a sofrer Até quando o Deus é... O sofrimento vai acabar O Jesus é... Até quando o Deus é... O sofrimento vai acabar Até quando o Deus é... O sofrimento vai acabar Até quando o Deus é... O sofrimento vai acabar Até quando o Deus é... O sofrimento vai acabar Quebra amarela também matou O sofrimento vai acabar Até quando o Deus é... O sofrimento vai acabar Até quando o Deus é... O sofrimento vai acabar Até quando o Deus é... O sofrimento vai acabar 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 Até quando o Deus é... O sofrimento vai acabar O sofrimento vai acabar